E olha, tá sendo velado em Nova Guataporanga o corpo do menino de apenas um ano que morreu depois de ser atingido por uma tábua de carne na cabeça. Esse objeto foi arremessado pela atual mulher do avô da criança. Um assunto que tá repercutindo no Brasil inteiro, viu? Guilherme Leal tá na nossa redação do portal SBTINterior.com e ao vivo tem os detalhes. Uma história realmente absurda, né Guilherme? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É uma história surreal que chocou, como você disse, o país inteiro, né? Essa mulher de 43 anos é a atual companheira do avô do menino. Ela contou pra polícia que ele tava brincando com um carrinho e acabou batendo ali na perna dela. Coisa de criança, né? Que acontece. Só que essa mulher, irritada, pegou uma tábua de carnes e arremessou contra essa criança. Ela chamou ali, então, o socorro. A criança foi levada pro pronto, pra UBS de Nova Guataporanga. Quando os médicos começaram, então, a ter contato com ela, perceberam que aquilo, que aqueles ferimentos não teriam sido causados por uma queda da cama, como inicialmente a mulher contou ali pros médicos. A polícia, então, foi chamada e a mulher acabou confessando que jogou a tábua de carnes contra essa criança porque ela ficou irritada no momento da brincadeira, quando a criança tava brincando próximo a ela. Os policiais, então, levaram essa mulher pro plantão policial. Ela pode responder, ela vai responder por homicídio qualificado. A pena que ela pode pegar varia de 12 a 30 anos de prisão. A nossa equipe conversou ali com os policiais e ficou comprovado que a mãe da criança está presa por tráfico de drogas, ou seja, é um núcleo familiar bastante desestabilizado, né, Casa Grande? Essa criança, então, o corpo dela vai ser enterrado ainda hoje, às 5 horas da tarde, em Nova Guataporanga. E quanto a essa mulher de 43 anos que cometeu esse crime bárbaro, ela deve ser transferida ainda hoje pro presídio de Tremembé, presídio feminino de Tremembé, que fica na região metropolitana de São Paulo. Essas informações com relação a esse caso que chocou o país todo estão no nosso portal de notícias, sbtinterior.com, e lá também tem uma outra história de um crime em família, só que dessa vez em Oswaldo Cruz, um irmão tentou esfaquear a própria irmã de 40 anos. Mais detalhes estão no nosso portal, sbtinterior.com. Inclusive, lendo aqui, Ler, essa notícia que você me falou agora do caso de Oswaldo Cruz, uma história absurda. Quem está em casa quer os detalhes desse caso. Acesse agora mesmo, viu? sbtinterior.com, que tem mais um caso de uma briga em família que quase terminou em morte. Os detalhes já estão aqui no nosso portal. Obrigado pela participação, Guilherme Leal, ao vivo da redação do sbtinterior.com.